Oi pessoal, nós estamos de volta aqui com a TV Poshman. Hoje, quarta-feira, vamos falar de dois temas. Vamos começar falando sobre cidades digitais. Vamos mostrar para vocês uma coisa bem legal que foi feita durante a campanha. Uma proposta de site para recolher sugestões das pessoas. Vamos conversar sobre essas sugestões. Quem mandou sugestões, talvez a gente fale de algumas delas. E logo depois dessa conversa sobre o site, sobre a ideia de cidades digitais, a gente vai emendar com uma outra conversa sobre mobilidade urbana. E daí a gente vai estar recebendo o Gerson Mittencourt e a Rosimar. Agora, para a gente falar de cidades digitais, a gente tem duas pessoas aqui. O Sérgio Amadeu, que já esteve várias vezes aqui na TV. E está aqui ao meu lado, a câmera já está mostrando? Sim. Sim. Está aqui ao meu lado o Felipe Fonseca, que está dando uma força nesse gerenciamento do site aí do Campinas Melhor. Antes de passar a palavra para o Felipe, eu só queria falar que esses dias agora são muito importantes. Tem muita coisa acontecendo. Tem a coisa que está ficando cada vez mais acirrada. A gente está chegando num momento da eleição. E aí agora é super importante que todo mundo que está vendo aí atue nas redes, converse com as pessoas, tente virar votos. Porque a gente sabe o quanto essa eleição é importante para Campinas. E você que se identificou em algum momento com as propostas do Márcio, com alguma delas ou com todas elas, essa eleição é super importante para que essas coisas de fato aconteçam. O outro candidato está copiando muitas coisas, mas só que quem copia não é quem sabe fazer, não é quem vai fazer. Então é super importante a gente falar das propostas e conversar com as pessoas. Então você que está aí vendo a gente já desde o começo, a gente atrasou aí uns bons 15 minutinhos, se você teve a paciência de nos esperar, que você fale aí nas redes, conte que a TV Postman está rolando, que a gente está discutindo dois assuntos hoje, mobilidade e cidades digitais. E aí eu não sei que a TV está rolando, que a gente está aberto aqui para receber perguntas, mande você também sua pergunta, se não for uma pergunta, mande seu alô, que a gente manda abraço e beijo para todo mundo. E é isso aí. Então, para começar, o Felipe vai contar um pouco aí para a gente do Campinas Melhor. Fala aí, cara, como foi? Na verdade, é uma experiência bastante interessante, que tem esse ritmo meio maluco da campanha, que é onde as coisas todas se comprimem e as coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas esse site é um site que é baseado em um mapa, ele tem um mapa de campinas, as pessoas podem entrar nele e sugerir coisas, falar sobre o que acontece no bairro delas, falar sobre a rua onde está acontecendo o problema, falar de coisas que são comuns, que estão ali no cotidiano. E ele é um exercício bastante interessante de um pouco de flexibilização da escuta sobre o que é a cidade. que é sempre essa questão de a gente pensar como que são desenvolvidas e elaboradas as políticas públicas. E esse site dá um pouco a possibilidade das pessoas interferirem diretamente em como uma proposta de política pública vai ser elaborada, levando em conta as condições exatas, as condições que as pessoas sentem no dia a dia. Então, o site está no ar desde o começo da campanha, desde o primeiro turno, e até agora a gente já recebeu 122 ideias, o site fica em marcio13.com.br barra campinas melhor. Até agora a gente recebeu 122 ideias, e são ideias diversas, desde denúncias até reclamações de coisas que historicamente continuam acontecendo, até temas novos, temas que estão surgindo, inclusive debates que são pautados pela campanha. Então, assim, dessas 122 ideias, a gente tem aí 50 delas, quase metade das ideias falam sobre transporte e mobilidade. Que é uma das coisas que mais impactam, eu acho, o cotidiano das pessoas mesmo, uma coisa que está piorando, isso é uma tendência que a gente vê em todas as cidades grandes do Brasil. E aí a segunda categoria, eu achei bem interessante, a segunda categoria onde as pessoas estão mais sugerindo ou reclamando é cultura. Tem 20 postagens, 20 contribuições ali, demandando transformação de espaços em espaços culturais, ou falando, as pessoas dizendo, ah, aqui no meu bairro não tem nada, não tem nenhuma estrutura para isso, ou dizendo, olha, existia uma estrutura nesse lugar aqui e agora ela foi abandonada nos últimos anos e tal. Então, são temas que estão surgindo ali do dia a dia e tal, que são bem interessantes. Terceiro lugar é saúde, empatada ali com cultura, e depois vem segurança e meio ambiente, e depois são outros assuntos que acabam atraindo a atenção aí. Vocês devem estar vendo o mapinha, é, aqui estou vendo umas coisas aqui acontecendo, é o mapinha que está aí, é o Campinas Melhor. Agora não, agora vocês estão vendo o Felipe de novo, ele está completamente sincronizado, não é o mapa. Então, para quem, o site está aberto lá ainda, está recebendo as propostas, é claro que assim, a gente está numa dinâmica de campanha, então, está uma correria muito grande, significa que assim, muitas vezes vocês escrevem algumas coisas lá, não é automático que isso vai para o programa e tal, e não é também automático toda sugestão que entra, porque é um processo político, é um processo de discussão, de negociação, de encaixe, tudo precisa ter uma coerência. Mas, as demandas estão todas lá, quer dizer, não tem restrição, elas estão ali, tudo que foi sugerido está ali, e elas estão sendo encaminhadas para as pessoas que são responsáveis por áreas diversas do programa. E aí, assim, até de repente a gente pode, até algumas dessas coisas, se o Gerson vindo para cá, a gente pode, de repente, até conversar, tirar algumas dessas dúvidas. Eu acho que é interessante disso, tem um pessoal de diversos lugares do Brasil que há alguns meses coordenou pela internet a elaboração de uma carta que eles chamaram de Democracia Direta Digital, que aí, assim, estava demandando que se utilizassem mais tecnologias digitais para auxiliar no processo de decisão sobre questões da sociedade. E claro que quando a gente fala de, assim, existe uma intenção de promover mais democracia direta através da internet, mais democracia direta na sociedade, utilizando tecnologias, é claro que a gente não vai conseguir converter a democracia representativa, de repente, num grande ambiente de democracia direta, mas são experiências que eu acho que começam a trazer um pouco mais de flexibilidade na maneira como quem está incumbido de representar, de fazer, de elaborar, de implementar as políticas públicas, consiga escutar melhor o que a população tem a demandar, ao invés de ficar sentada no gabinete imaginando que as pessoas no bairro tal vão gostar ou vai beneficiar a vida delas se, de repente, uma escola for inventada. Então eu acho que esse tipo de ferramenta consegue flexibilizar um pouco e é isso que é interessante, esse diálogo com o pessoal que fez a carta da Democracia Direta Digital, que está, acho que se pesquisar aí na internet, consegue encontrar com esse nome, Democracia Direta Digital, tem o endereço, mas é meio complicado, li7e.org barra ddd2, acho que é mais fácil procurar no mecanismo de busca. E aí eles colocam ali algumas referências de democracia líquida, de democracia experimental, experiências que foram feitas em outros países, trazem algumas referências, inclusive, de um sistema que foi desenvolvido aqui no Brasil, chamado Agoracomuns, que é para auxílio à tomada de decisão coletiva através da internet. Claro que assim, se a gente vai falar de democracia direta através da internet, tem toda uma questão de identidade, de como vai saber se o cara que está apertando o botão para emitir uma opinião ou para dar um voto ali é a pessoa que está dizendo ser, mas eu acho que tem essa possibilidade de ir num caminho que possibilite maior participação das pessoas nos processos de decisão e aí talvez algum dia a gente consiga realmente fazer democracia direta apoiada pela internet. Mas enquanto esse tempo não chega, usar essas tecnologias para escutar e para elaborar e para começar a implementar as coisas, acho que é um caminho interessante. E eu acho que tem essa coisa também, porque desde o começo que a gente começou a fazer a TV Póstum, a gente tem falado o quanto é importante falar de política, usar o espaço para falar de política, além de apresentar as propostas do programa do Márcio, acho que a gente tem tentado conversar um pouco de uma maneira mais ampla sobre política na cidade. As propostas, todas as sugestões que são encaminhadas, elas são uma maneira de vocalizar isso, mas acho que elas são só uma primeira parte, porque política, até outro dia eu estava discutindo isso com uma pessoa que estava propondo voto nulo, etc. Eu estava falando isso, política é negociação, política é muitas vezes você compatibilizar o teu interesse, que é individual, a tua posição, entender que ela está dentro de uma sociedade, quer dizer, ela tem posições que são diferentes e isso precisa ser discutido, conversado, aí você abre mão um pouquinho, aí você, mas ao mesmo tempo você é atendido por outro, e aí às vezes você é convencido que aquilo que você achava que era legal, de repente você entende as consequências maiores daquilo e vê que... Não é tirar pedido. Não é tirar pedido, né? Eu estava conversando com um amigo também sobre a diferença entre administrar uma empresa e administração pública, porque não, existe esse argumento que os caras tinham que administrar a cidade da maneira como se administra uma empresa, só que tem uma grande diferença que o objetivo final de uma empresa é ter lucro, e aí todas as decisões têm um critério último, que é assim, se tudo mais empatar, o critério final é vai ter lucro ou não vai ter lucro. Na sociedade não existe isso, na convivência, no cotidiano, na política não existe um objetivo final, o objetivo é fazer o máximo possível para equilibrar os diferentes interesses. E os interesses nunca vão ser todos iguais, não vai existir consenso, então tem todo esse processo de negociação. E essa coisa também, a partir do processo de colocar em contato diferentes propostas, as pessoas vão até mudando de opinião, vão... Vai evoluindo uma coisa que é uma composição de várias ali, e são equilíbrios instáveis, mas é o que dá para fazer se a gente quer viver em sociedade. É, e eu acho que a palavra é exatamente essa, viver em sociedade e entender a política também como um lugar de socialização. Queria mandar um abraço para o amigo Felipe Saraiva, companheiro de Twitter, do Software Livre. Abraço, vários amigos Felipe aí. E assim, aí eu queria comentar uma outra coisa em cima da coisa, disso que a gente está falando. Eu tenho um amigo que trabalha com o governo Tarso Gen, no Gabinete Digital, com uma experiência super legal também. E aí eu conhecendo a... eles têm vários instrumentos que eles criaram, o governador pergunta, o governador responde, toda uma série de coisas aí que vocês... É interessante, procurem lá, Gabinete Digital, procurem Gabinete Digital, Rio Grande do Sul, que vocês vão ver, é bem legal o projeto. Mas teve um momento que eles têm um projeto que era alguma coisa do tipo, você, o governador, você... Várias pessoas mandavam perguntas, e aí havia um processo de votação, e era escolhida uma pergunta para o governador responder. Aí minha primeira coisa foi, caramba, assim, para que o governador não vai lá e responde todas? Eles falaram, não, mas a lógica não é tanto da resposta. A resposta você pode botar um monte de gente ali, escrevendo e respondendo. A lógica é as pessoas se mobilizarem em torno de certas questões que elas querem... E gerar apoio. É, gerar apoio, e essa questão que elas querem que venha à luz, que o governador fale, que gere um ato simbólico ali, de efeito. A coisa do Campinas Melhor, aqui, uma coisa que eu estava observando aqui, às vezes mais importante do que cada contribuição, é perceber que em determinada região existem cinco ou seis contribuições que têm a ver com o tema do transporte. Então, assim, isso é um ponto de atenção. Não necessariamente cada coisa colocada ali vai exigir uma resposta imediata e direta, mas dá para se pensar em construir uma solução que faça frente a essas diferentes coisas que acontecem na mesma região que tem assuntos parecidos e tudo mais. Estamos aqui com a presença do amigo Sérgio Amadeu. Sérginho, chega aí, chega aí. Senta aqui, cara. Ai, meu leão. A gente está falando sobre o Campinas Melhor, o site que vai receber propostas, mas agora que você está aqui, eu acho que a gente podia falar um pouco do tema mais geral, que é a questão da cidade digital. Você esteve presente aí, junto da elaboração dessas propostas, acompanhando. O que você pode falar para a gente dessa? É, a cidade digital é um nome, vamos dizer, uma fantasia para uma série de propostas, de uma cidade conectada, de certa maneira. Então, tem níveis diferentes. Tem cara que acha que está digital, é só pôr uma anteninha lá, outros que acham que é ligar só os órgãos públicos. E lá em São Paulo, a gente reuniu vários militantes, técnicos, enfim, movimentos, ativistas, e a gente fez lá um texto que rodou por várias pessoas, um texto que se chamou Decálogo por uma cidade digital, livre, aberta, inclusiva. onde a gente, inclusive, trabalhava com o conceito, não só que a cidade tem que ser uma cidade que permita que as pessoas tenham acesso ao ciberespaço de qualquer ponto e tal, ou seja, ele vai estar com o computador na praça, vai estar nas periferias, no centro. As pessoas têm que ter facilidade de comunicação. Isso parece que é uma coisa simples, que ninguém se incomoda, mas se você faz isso para incluir as pessoas, ou você faz com um custo muito baixo para as pessoas, ou você faz com a comunicação como um direito humano básico, que para alguns caras isso deveria ser. Ou seja, aí você tira a renda de quem quer ganhar dinheiro com comunicação. sociedade da informação, uma sociedade de comunicação também, né? Então, você vê, eu me lembro bem de uma coisa, quando a gente foi implantar os telecentros na periferia de São Paulo, o secretário da Marta, que era o João Sayade, ele tentou evitar de todas as formas, porque ele dizia assim, as pessoas pagam para usar o orelhão, por que você vai botar computador de graça? E aí a Marta me chamou lá e falou, olha, por que que está errado é pagar o orelhão? Porque é a questão da comunicação, é uma questão básica. O orelhão é importante, mas não é nem tão importante quanto o computador. E ela bancou, por isso que teve os telecentros. Agora, hoje, você vê que é uma discussão complicada. Então, quando você fala em uma cidade digital inclusiva, você está falando de reduzir o custo de conexão da própria prefeitura, você fibrar tudo isso aqui, e você tem uma empresa pública, ou abre uma licitação para as pessoas gerirem uma rede pública, primeiro que você põe fibra ótica ligando todos os órgãos da prefeitura, todas as escolas, todas as creches. Quando você precisa ligar da creche para a administração central ou da prefeitura para um posto de saúde, você não usa mais a telefônica, a Vivo, sei lá, eles mudam de nome toda hora. Por quê? Porque você usa já a fibra ótica. Aí, o que que acontece? Isso cai o custo para a prefeitura, mas tira a renda desses caras, e esses caras são contra. Então, é um absurdo uma prefeitura de Campinas gastar dinheiro com conta de telefone ainda, para falar dentro dela. Entende? Então, agora imagine você abrir o sinal gratuitamente. Hoje, os celulares, para quando você for falar dentro de Campinas, você não vai pagar mais conta de celular, porque você vai usar a voz sobre P no celular. Então, essa questão é assim. Primeiro, a conectividade geral ajuda a baixar o custo de vida, aumenta a capacidade de comunicação. Isso é legal. Segunda coisa é que você aumenta, você trabalha a ideia de poder fazer, de fato, um mecanismo de participação popular, orçamento participativo. As tecnologias não impedem isso, elas ajudam isso. Elas podem impedir também, mas no nosso caso, o Márcio Poshman, ou o pessoal que fez o manifesto, como eu me referi, quer que isso seja usado para ampliar a força da participação. E você pode ser mais transparente. Então, você pode não só editar os dados para o povo olhar, do gasto público, das programas sociais, de tudo, mas você pode também entregar uma cópia do banco de dados para quem quiser manipular na sua casa. Hoje, qualquer pessoa tem condição de instalar um software que a gente chama de minerador de dados e vai baixar aquele maçaroca de dados da prefeitura, uma cópia que é digital, então, portanto, não tem nenhum limite de distribuição, não é um livro que você tem que imprimir, as pessoas baixam e analisam o que elas quiserem, as entidades analisam o que elas quiserem, porque não fica só aquela coisa do tribunal de contas receber um relatório no final do ano, só ele fiscaliza. Aí você tem um acordo, que nem, por exemplo, eu vou falar só uma parte aqui, esse Jonas Donizete, esse cara que até então era disputa, um cara lá que parecia ser um cara muito fraco, inconsistente, com voz aveludada. Só que eu queria chamar a atenção, se vocês repararam na propaganda dele na TV hoje, mostra o que as pessoas tendo acesso à informação, mais conexão, uma coisa que ele está fazendo, ele não ousaria fazer. Olha só, eu queria lembrar, na denúncia do projeto de lei que ele apresentou, do trabalho infantil, acima de sete anos, ele primeiro disse, isso é uma mentira na CBN de manhã, isso aqui é o desespero. Aí ele viu que começou a rolar na rede, todo mundo pegando o texto, até porque o projeto é tão absurdo, que eu lembro que quando eu comecei a comentar, as pessoas falaram, não, isso não é possível, manda o link. Aí o link começou a ser mandado, aí ele viu o seguinte, eu não posso mais dizer que não tenho projeto. Aí ele começou a dizer, meu projeto é de trabalho profissionalizante. Ele já começou a mentir. Só que até aí tudo bem. Aí, o que eu achei grave, ele pôs um comercial na TV, onde ele mostra o parágrafo, o artigo primeiro do projeto. Só. Ele fala assim, o PT quer confundir. E aí ele mostra só o parágrafo primeiro, que hoje é ilegal, inclusive. O cara, o publicitário dele, eu conheço, é um cara assim, tem um caráter duvidoso. Esse rapaz, que é perseguido em Brasília, ele acha que vai enganar as pessoas junto com o Jonas. Então ele põe, assim, o parágrafo, dizendo, ah, eu só queria arrumar trabalho para quem tem 14 anos. Aí ele para, achando que, ufa, agora eu tenho pouco tempo, até a eleição, eu digo que eles estão lendo uma coisa que não existe no projeto. Então, se você for para o segundo artigo, aí você vê lá o que ele escreveu. Uma coisa que ele fala de 14 anos, o primeiro artigo. Aí, acima de 7, é para os meninos de feira, que ele não propõe uma escola. Ele propõe aprender a carregar a sacola e ser flanelinha. Então, o Jonas, o que ele quer fazer? Ele quer aplicar uma técnica que, se ele estiver no governo, certamente ele vai praticar. Que é a técnica do ocultamento. Então, ele diz, eu vou editar tudo. Eu não quero mais... Esse cara é um perigo. Eu não quero editar nada. Eu quero baixar o banco de dados da prefeitura para poder fazer a minha correlação. E, você vê, o Márcio sabe que, por mais que isso possa gerar crítica de um lado, quando ele acompanha o banco de dados que tem na prefeitura, gera defesa dentro do outro. Em que sentido? O administrador que não pensa em usar o cargo público para benefícios pessoais e tal, não confunde o público com o privado, assim, esse administrador sabe que muita gente vai mostrar para ele que está acontecendo o bandalheiro. Então, é uma forma dele receber dados, informações, porque ninguém consegue fiscalizar tudo. É difícil controlar uma máquina grande e complexa como uma prefeitura. Então, acho assim, se dá a digitar um mix, falei até demais, é um mix de coisas. Tem um gancho interessante, inclusive, nessa lei do Jonas aí, de criança, colocar criança para trabalhar e tal. É só um bom termo, então, desculpa, só aproveitar o bom termo, que é, botar criança para trabalhar vai virar a lei do Jonas. É, é a lei do Jonas. É a lei do Jonas. Mas eu acho que tem uma questão aí, inclusive de modelo de cidade, que é essa ideia de que as pessoas só podem ser consideradas cidadãs se elas são produtivas. Então, dentro da economia, elas estão gerando dinheiro. E eu acho que a questão de modelo de cidade é uma coisa que, num certo discurso de cidade digital, a gente precisa tomar bastante cuidado, que é essa coisa da mensuração total de todos os aspectos da cidade. E isso é uma coisa que, assim, eu conversei com algumas pessoas, representantes de indústria aqui em Campinas, um cara de Portugal, algumas coisas assim. E surge, assim, a ideia da cidade digital como a cidade do monitoramento. Primeiro, assim, cidade do acesso, assim, acesso de graça com péssima qualidade em lugar público, é uma das coisas que se vende por aí como cidade digital. A outra coisa que se vende como cidade digital é a cidade das câmeras, a cidade onde tem câmeras por todo lado concentradas num lugar só. O cidadão não tem acesso à imagem que aquelas câmeras geram, mas o dono, o presidente, o grande irmão, consegue ter acesso às informações que estão na rua. Isso a gente fala, não, isso é um regime democrático e tal, mas se começa a existir a possibilidade de democraticamente entrar alguém com tendências autoritárias, como a gente sabe que existe sempre esse risco no Brasil e em qualquer lugar do mundo, a gente está criando toda uma máquina de monitoramento que a gente não sabe onde vai parar. Eu vi semana passada uma coisa de, os caras estavam juntando um algoritmo e uma nova técnica de câmeras para conseguir detectar pessoas bêbadas na rua. Ah, eu acho que eu vi isso. Eu vi, essa coisa, assim, é horrível. Tem uma coisa que é, até porque as câmeras muitas vezes elas criam, não que elas não sejam um recurso a ser utilizado, elas muitas vezes podem ser um recurso a ser utilizado e que auxilia na segurança. mas essa coisa de entender a câmera como uma ferramenta central para a segurança é altamente enganadora, porque vários estudos sobre vigilância mostram que ela cria uma falsa sensação de segurança e muitas vezes ela, o que não corresponde, quer dizer, ela não é efetiva, porque na verdade segurança não é dada só pelo fato de que você está monitorando, né? Então, assim, é uma questão complicada que se você trata isso de uma maneira simplista, como no programa do Jonas, inclusive, está sendo tratado, você corre o risco de ter gastos, porque tem empresas com muito interesse em vender câmera, muito interesse em vender monitoramento e você faz um gasto enorme do Estado para alguma coisa que não vai ser efetiva e que na verdade só serve para tirar, ir lá e ficar atirando bêbado da rua e na verdade você não combate o crime como você deveria combater. Não, e tem mais uma coisa, em geral, a gente sabe que um cara que apresentou uma lei para botar a criança como flanelinha e tal, em geral, mostra o despreparo desse Jonas, né? Ele provavelmente, o que aconteceu? Tinha aquela monte de criança, e tem mesmo, né? Criança que não tem creche, fica na rua e tal, ao invés dele pensar uma solução complexa, que é uma solução de política pública, ele resolveu fazer média com o pensamento conservador, higienista, o pensamento que tem as grandes soluções, que gera, é o pensamento mesmo, cara, que na Europa gera a perseguição de imigrantes, é o mesmo pensamento, que é o seguinte, olha, eu estou com uma desgraça aqui, porque estão vendo os africanos aqui, e que não tem nada a ver, o africano vai trabalhar inclusive em coisas que a sociedade não quer mais, mas aí fica aquela coisa do outro, se eu resolver esse problema, se essa criança não tivesse aí, minha vida seria melhor, e que na verdade é uma, são simplificações que esse Jonas trabalha, e ele, uma dessas simplificações, concordando com você, é com essa coisa de câmara, essa câmara não vai ser usada para enfrentar o problema real de segurança, entendeu? Essa câmara vai ser usada contra as atividades culturais, contra a moçada que quer se divertir, que quer ocupar o espaço da rua, entendeu? como o prefeito do partido do Jonas fez em BH, e ele tem no centro de BH, um eleitorado conservador, e que ele não permitia que as pessoas brincassem na rua à noite, fizessem, tomasse cerveja na calçada, até a ponto que houve uma explosão, a moçada fez um protesto, fez a praia, aí ele, a PM falou, cara, nós vamos ter que bater em muita gente, olha, vai dar uma merda, aí o que que ele fez? ele espertamente fala, não, então a praia pode, mas o resto da cidade não pode, então eles usam isso contra a manifestação cultural, como aliás, em São Paulo, né, você vê, teve a reinauguração da Praça Roosevelt, uma praça que cheia de grade, tal, que foi uma obra lamentável, um ataque à urbanidade, né, mas enfim, aí a gente compôs o Kassab inaugurar, uma moçada ocupou, fez lá, né, um ato de amor por São Paulo, levou a Emicida, levou lá um crioulo, um monte de caras lá, foram milhares de pessoas lá, e as meninas fizeram manifestação, tirando a camisa, pintando o corpo de rosa, aí o que é que a guarda já veio, não, nós temos que tirar, atentado ao pudor, porra, atentado ao pudor, é o Jonas Donizetti, que apresenta uma lei dessa, que quer pôr criança pra trabalhar, menina com peito de fora, só na tela da Globo, na praça não pode, quer dizer, é um negócio, é um crime, é um crime com esse, com esse lance, desse pessoal, entendeu? Só responder aqui, mandar um abraço pro Everton, que tá assistindo a gente, essa lei do trabalho infantil está em vigência, não tá, porque ela foi, não, ela tá em vigência, ela não tá regulamentada, isso, mas ela foi derrubada por veto do, não, não, foi vetada, e depois a Câmara derrubou o veto, ela foi aprovada, ela foi aprovada pela Câmara, aliás, é interessante, porque em geral, uma lei, tá assinada pelo prefeito, só que o Chico Amaral, que era o então prefeito, se recusou a assinar, por isso que quem tá assinando a lei, é, que é o cara que apoia, aliás, o Jonas hoje, que era o então presidente da Câmara, então, o negócio é feio, vou pedir pra, quem tá aí no Somos Postman, pra botar, inclusive, o link da, tem uma matéria do Expresso, que é bem boa, é, é verdade, e aí, pro pessoal aí, entendendo, a matéria, explora aí, a lei, você vai, tem link pro texto dela, e tal, ô Felipe, mas vamos voltar um pouco pra questão da, do Campinas Melhor, isso, é, na questão do, tem, que, você tava falando pra gente que, uma questão que aparece muito, é a questão do transporte, tem alguma coisa ali que você quer, qual, em que teor que é essa, esses comentários sobre transporte? tem, assim, tem desde, pessoas dizendo que, ah, aqui não, não dá mais a rua aqui, não dá pra passar, tem pedidos bastante pontuais, assim, alguém falando, ah, aqui no, aqui em Barão Geraldo, tinha que mudar o sentido de, de trânsito de uma rua, pra desafogar, sabe o que? e tem pessoas reclamando coisas históricas, tem gente falando, tem uns 4 ou 5 posts reclamando sobre o abandono do VLT, pedindo providência, pedindo que se faça algum plano praquilo, que é um, pelo que eu pude perceber, um elefante branco ali, uma coisa que tá meio... Tem, a gente vai falar sobre mobilidade urbana depois, aí a gente, inclusive, conversa sobre isso, sobre os leitos do VLT, porque, se eu não me engano, aí depois me corrigem, se eu estiver errado, a ideia é transformar aquilo em enciclovia, mas aí a gente vai falar mais disso, mais tarde. Eu lembro de, o site, o Campinas Melhor, é uma coisa legal, nem só pra você colocar a proposta, mas só de você ficar ali fuçando nas propostas, é um negócio informativo sobre o que as pessoas querem da cidade. Uma coisa bacana que eu vi, não sei se você chegou a ver, tem uma fazenda no Parque Jambeiro, que é na saída ali de Campinas pra Valinhos, no limite, que era uma fazenda antiga, eu acho que tinha escravos, e aí acabou ficando, ficou só uma velhinha lá, depois a velhinha morreu, e o prédio ficou abandonado, e agora a fazenda tá toda detonada, toda em ruínas, e tem um matagal por ali, e aí as pessoas pedindo pra transformar aquilo em parque histórico. É, porque tem o casarão lá, e eles querem transformar aquilo em um espaço cultural. Sim, essa é uma coisa bastante interessante. E na verdade essa aqui entrou em duas categorias, entrou na categoria meio ambiente, e na categoria cultura. É uma dessas, porque a segunda categoria da formância, a segunda categoria é cultura, de número de contrapostas no site. E é uma coisa que é, e esse é o tipo de coisa que o poder público muitas vezes não vê, né? É uma coisa que tá ali, tá num lugar abandonado, tem uma foto aqui que colocaram, inclusive, do casarão, e as ruínas do casarão, que é uma coisa bem interessante. Eu vou colocar o link do post aqui no chat. Mas é mais uma dessas propostas que surgiu ali, que é bem interessante. O link pra matéria é o Felipe que colocou. Isso. Acabei de colocar ali. Vamos lá. O que mais que a gente tem pra levantar? Eu acho que uma das coisas legais da... Você falou que a segunda proposta mais... A segunda categoria com mais propostas é cultura. Cultura. E é o que? Revitalização do Espaço Cultural? Revitalização do Espaço Cultural, pessoas pedindo mais divulgação de eventos culturais. Então, não só dizendo que não tem estrutura, que não tem dinheiro, mas que não sabe como encontrar. Tem gente pedindo descentralização da cultura aí pra região oeste de Campinas, que tem muito pouca coisa. Tem uma mensagem que eu achei bem interessante aqui, que é... Acho que foi a Wanda que mandou. Ela dizendo... Falta opção para os jovens e crianças, culturalmente falando. Queremos algo além de shopping. Que é um pouco questionar essa coisa de modelo de desenvolvimento e que vai lá, cria um espaço e de repente tem um shopping. Tem um grande empreendimento comercial, junto de um empreendimento imobiliário e tal. O pessoal fala, não, a gente quer cultura, quer teatro, festival cultural, pista de skate, valorização de praças, espaço de encontro e tal. E é um pouco... E é, mais uma vez, essa coisa da visão do cidadão. Você está vendo que essas coisas vão acontecer e fala, não, isso que estão oferecendo pra gente não serve. A gente não quer shopping center. Shopping center não é cultura. Eu acho que um dos pontos dessas tecnologias, e também que é interessante, que eu acho que o Campinas Melhor, eu acho que ele é só um pequeno exemplo de coisas que podem ser feitas numa administração pública pra dar ouvido, pra ouvir melhor os cidadãos. Porque aqui em Campinas ainda a situação é, eu acho que é mais grave até do que outros lugares, porque aqui a gente tem meios de comunicação muito controlados, poucos, muito centralizados. Então, existe esse anseio das pessoas em conversar mais, em falar mais. E acho que isso é um dos exemplos de ferramentas pra fazer as pessoas falarem mais. Mas pra falar mais, precisa ter conexão, né? É. E acho que, assim, Sérgio, pegando o gancho do que você estava falando, essa coisa da cobrança ou não cobrança, mas tem uma questão que as pessoas muitas vezes não olham com a devida atenção, é que o fato de que a população ter conexão fácil e barata, enfim, ela é também um estímulo ao setor produtivo, né? Porque as pessoas podendo ter acesso a mais informação ou ter mais contato, significa também elas poderem se formar melhor, produzir mais, não é? Claro, porque tem um outro aspecto, que é a tendência das coisas estarem cada vez mais conectadas pra que atendam os interesses de melhoria de condição de vida, de trabalho, de estudo, de localização, de lazer. Então, é o que se chama de internet das coisas, os nomes não importam, porque eles mudam muito, mas a questão é a seguinte, a cidade, ela tem muitos detalhes que ela pode melhorar com comunicação, entende? Com conexão, e tanto você se comunicar com o que tem na rede e a partir da rede com as pessoas, quanto das pessoas se comunicarem com os seus objetos, com a sua casa, com o seu local de trabalho, até o funcionário público que está trabalhando na rua, o cara que está prestando serviço, que está prestando socorro, o cara do SAMU, o cara do SAMU já está conectado, já está ajudando a equipe de saúde a fazer uma ação que requer uma emergência, mas também não só por emergência, a moça que está em casa pode estar conectada ali com as equipes de saúde da família, inclusive tem que repensar o uso de tecnologia na equipe de saúde da família, porque você pode fazer isso com calma, mas bem feito, você pode juntar, é uma prática muito comum aí, fazer um hackathon, juntar um monte de cara maluco aí que é muito bom de ideias de códigos, caras que tem também ideias de design, ideias de cultura da informação, juntar com esse pessoal, por exemplo, de saúde da família, promover um encontro, dizer, olha, a nossa prática costuma ser essa, como é que eu posso fazer um software, aplicativos, para celular, para mobilidade, para melhorar o nosso trabalho de campo, não é fazer coisa que depois não possa ser usado, mas é também, tentativa e erro, eu acho que o Márcio tem uma ideia muito legal, que é dessas bolsas para jovens e tal, que é uma das outras coisas que está no decalo, a gente tem que incentivar a produção de tecnologia. É a bolsa para as pessoas produzirem material em Creative Commons, por exemplo, também, isso é o problema, também, coletivos, 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 o cara ganhar uma bolsa aí, mas não é assim, aquelas bolsas de, ah, você tem que me dar um relatório, não, é o seguinte, você vai ser, o teu coletivo, as pessoas, vão ser apoiadas pela prefeitura, pô, isso é barato, cara, se você gastar aí, com essa meninada que tem, que é em bolsa de iniciação científica, você vai ter uma grana, pequena gasta nisso, você vai incentivar muito as pessoas a estarem trabalhando tecnologias da informação, criando coisas novas, e eu acredito muito que, mesmo quem não queira trabalhar e tal, tenha certeza que vai chegar aqui para participar de um encontro para produzir soluções, se junta há três dias aí, para produzir soluções técnicas, tecnológicas, informacionais, comunicacionais, para a saúde, para a educação, para, pô, e aí você pega a inteligência coletiva da cidade, da região, do país, ou do mundo, não importa, você pode te chamar, se tiver um cara aí, que estiver passando aí, quiser ajudar, tem dado certo, gozado, né, o Google faz muito isso, essas mega empresas fazem muito isso, e um tem os caras, tipo esses conservadores dos tucanos aí, tem o maior preconceito, entendeu, e quando faz é fake, eu me lembro, só para te dar um exemplo, esse tema de dados abertos no governo, logo que saiu, tem um pessoal sério ali no governo do estado, querendo fazer dados abertos, e eles botaram uma página, cara, o Alckmin mandou tirar, mandou tirar, e se entra lá, cadê os dados abertos? O Cassado também, eles tinham publicado o salário, o Alckmin mandou tirar, é, mas você publica, os salários, não, seu favor, você publica os salários, mas não é descontar, isso é deditado, eu quero saber o seguinte, cadê os dados abertos, o Cassado, não, aí já não, aí não, então é tudo, e eu acho que tem uma outra coisa, que é um pouco ir além disso, eu participei de algumas, essas conferências, de controle social, de transparência, que aconteceram, começo desse ano, ou ano passado, fim do ano passado, começo desse ano, e geralmente quando se fala em dados abertos de administração pública, de prefeitura e tal, o pessoal só fala de dados sobre execução orçamentária, mas tem toda uma outra questão, isso é uma discussão que eu levantei quando participei lá da conferência em Ubatuba, que é, cadê os dados sobre os processos que levaram à tomada de decisão, cadê os laudos, cadê o laudo de licenciamento ambiental daquela obra, cadê o memorial daquela obra, porque aquilo, tudo isso é informação que é gerada pela administração pública, é gerada quando faz as obras, está disponível em algum lugar, mas ninguém fala em publicar isso, só fala em publicar, ó, a gente gastou tanto com tal coisa, e é claro que tem toda a questão de publicar protocolos, mas tem assim, a administração pública, a prefeitura, gera um monte de dados, dados sobre o semáforo da esquina da minha casa, quais são os horas, qual é o tempo dele, qual é o horário que ele vai abrir, eu como cidadão, isso é uma questão que tem um americano chamado Adam Greenfield, eu como cidadão gostaria de ter acesso aos dados sobre o semáforo da minha esquina, porque aí eu posso fazer um aplicativo para mim mesmo, para dizer, toca o despertador na hora tal, eu vou sair de casa na hora tal, eu consigo pegar o nome da operação. Eu vou aumentar direitinho. É, mas assim, um monte de outros dados que vão muito além de dados de execução orçamentária, a informação que é gerada no dia a dia da administração. uma dada de escola, cara, de o que está acontecendo, de ações mesmo, da própria equipe que vai fazer manutenção urbana, e eu acho assim, o que você tem que proteger são dados das pessoas, não dados que são públicos. Tem outra área que precisa bastante de tecnologia que potencializaria muito o alcance que são os conselhos. Os conselhos municipais não tem nenhum apoio de tecnologia e poderiam usar bastante. E isso tem, a previsão de conselhos, etc., está tudo dentro ali do programa do Marcio. Só para encerrar, porque os outros convidados já chegaram, e aí eu vou só fazer um comentário que vocês concordam comigo ou não. A tecnologia oferece um monte de possibilidades. Se a gente elege um governo com viés ditatorial, com viés autoritário, com viés de usar trabalho infantil, o que a gente vai ter vai ser controle. Se a gente elege um governo que é democrático e de participação, a gente vai poder participar, vai poder fazer política e vai se informar. É, a tecnologia, ela não necessariamente traz em si um uso exclusivo. Ela é, na verdade, de uso, vamos dizer, múltiplo. Você tanto pode usar para um lado ou para o outro. Claro que tem tecnologias que o uso não é múltiplo, é o uso específico. É que, como eu falo, uma bomba, ela não é uma tecnologia que visa salvar vidas. Ah, mas você fala, não, mas eu só tenho uma bomba para evitar que morresse mais gente. Não. Aí, mas é para matar, é para destruir. Agora, uma tecnologia da informação, equações, essas coisas que a gente usa, isso pode servir a uma sociedade totalitária, de um controle político sufocante, ou pode servir para ajudar a autonomia da cidade, das pessoas, pode ajudar, pode integrar mais a inteligência coletiva. então, você pode ir para um lado ou para o outro. Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que tem essa ambivalência dessas tecnologias e tem uma questão de prioridade também que surge às vezes, que as pessoas falam, ah, não, mas vai investir em tecnologia, da tecnologia à população antes das crianças aprenderem a ler, antes de investir em educação. E as pessoas não param para pensar que, cara, a tecnologia presente aí vai ajudar as crianças a lerem também. A tecnologia não tem um uso pré-definido, ela é moldada com o uso que a gente dá para ela. Então, assim, é toda essa flexibilidade que ela tem que eu acho que é interessante, principalmente quando a gente fala de protocolos abertos, de tecnologias livres, de licenças livres, de recursos educacionais abertos. A gente está colocando um uso da tecnologia ali que é um uso político, que é um uso de abertura, de participação, de colaboração, de fazer um futuro mais justo e aberto. E eu tenho certeza, só complementando, com essa ideia dele usar, a inteligência universitária que está apartada da cidade, com um programa como recurso educacional aberto, cara, que é incentivar o professor a fazer o seu próprio livro didático, liberar em Cratering Commons para o outro professor poder melhorar, com orientação de gente que estuda isso nas universidades de Campinas. Cara, eu acho que nós vamos dar um salto muito grande aí, de fato, numa, uma cibercultura, uma cultura digital que seja efetivamente democrática, livre, eu acho. É isso aí. Gente, dois minutos só, só vamos trocar aqui o sofá e a gente já volta. Falou. Bye-bye. Obrigado. Obrigado. Obrigada.